Perguntei a uma velhinha Se já tinha amado alguém E a velhinha respondeu Amei como uma rainha E sofri como ninguém Ninguém amou como eu Amei como uma rainha E sofri como ninguém Ninguém amou como eu Depois sentei-me com ela Nos degraus de uma capela E ela prosseguiu então Se amar salvei E tem cuidado Que amar pode ser pecado Talvez a redenção Se amar salvei E tem cuidado Que amar pode ser pecado Talvez a redenção O amor É uma miragem Pode aparecer-te num pagem Ou transformar-se em algo Pode aparecer-te em pastor Ou ser Deus nosso Senhor Que morreu Que morreu Que morreu Depois de me aconselhar Depois de me aconselhar Eu tenho estado Eu tenho estado a pensar Se aquela linda velhinha Seria nossa senhora Seria nossa senhora E eu tenho estado a pensar Se aquela linda velhinha Seria nossa senhora A CIDADE NO BRASIL